Tch, 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 tch. Tch, tch. É bom se coçar, hein? Música 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 Olá galera, chegamos com mais uma edição, a número 12 do Nonsense Football no Youtube É, o pessoal deve estar estranhando que a gente está com um cenário diferente, né? Mas vocês não estão doidão, o cenário é diferente mesmo Exato, nós tivemos um pequeno empecilho, nosso editor Eduardo Pua, uruguaio tanto cansou das nossas piadas com o Uruguai que ele pediu para sair da equipe mas tudo bem, nós ainda o amamos É, e a gente ainda está se adaptando e como diria o poeta Argel Fux Nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em andamento e por isso que a gente está aqui se a gente não estivesse aqui não teria por que estar aqui É, mas com o carro andando, com o carro parado, sem estúdio com o estúdio, na casa dele, tudo bem a gente segue com o Nonsense Football porque teve um brasileiro se destacando no Veicite Derby, sabe o que é isso? Veicite Derby é o nome do clássico entre Partizan e Estrela Vermelho o maior clássico do futebol sérvio e esse é o nosso quadro Brasileiros Perdidos É, voltado para brasileiros que fazem gols ao redor do mundo e o destaque de hoje é o Leonardo da Silva do Partizan o Leonardo que é cria do Matsubara do Paraná e deu o gol da vitória para o Partizan por 1 a 0 o Leonardo que provocou um acidente de carro no começo desse ano, lá no Paraná esse acidente que causou a morte de uma mulher ele fugiu sem prestar socorro e arcou com os custos e a indenização para a família da vítima esse fato fez com que ele fosse dispensado do ANSI, da Rússia, e daí ele foi para a Sérvia, onde está jogando no Partizan É, e curiosamente essa foi a segunda vez que um brasileiro marcou para o Partizan o derby deste ano o Everton Luiz ex-Criciúma já tinha feito no clássico de abril e inflamou a torcida quase que literalmente como vocês podem ver Aí fica a dúvida, né? O que a CBF faria se esse jogo tivesse sido no Brasil? Diga aí, qual foi o gol europeu mais bonito dos últimos dias? É, se você viu o gol do Verdioc pelo Galatasaray na Turquia diria que foi dele É, e para nós também mas devido a alguns probleminhas de direitos autorais a gente preferiu não colocar o vídeo aqui Mas o vídeo vai estar na nossa descrição clica lá, confere esse golaço Isso quer dizer que a gente vai deixar você sem nenhum golaço nesse vídeo? É claro que não Roda a vinheta Olha só o malabarismo a plástica, o balacubaco o telecoteco do Constantinesco esse autor do gol do Concórdia pelo Draculão o popular campeonato da Romênia Uma pintura daquelas que eu teria sérios problemas nas costas se tentasse afinal, né? 25 anos, com corpo de 48 e disposição de 70 Gol parecido com esse no campeonato Cazaque ou o Borazão Eu queria chamar a atenção para os nomes dos campeonatos que nós estamos nos puxando Atenção para as pronúncias O Horda base venceu o Oxetepes por 1 a 0 Gol do Genrique que é o Uzbek Não confunda Cazaques, Uzbeques, Turcomenos, Tadiques e Kirguises eles não gostam Ai, minhas costas Já na terceira onda espanhola Adrian Jiménez foi o autor desse golaço para o Toledo que venceu o Reyes por 3 a 2 É, eu quero ver você tentar fazer um gol desses, né? Pegando a bola da linha lateral no meio de campo Rodou a nossa vinheta de cenas lamentáveis mas não foi bem isso que nós vimos nesse jogo aí Ah! Isso aí doeu em mim No faraózão, o campeonato do Egito Awali e Ismaili se enfrentaram e teve esse lance forte para cima do jogador do Awali Ai, ai, ai É só cartão amarelo, né, Matheus? Lance normal, como diria o célebre comentarista segue o jogo Antes de encerrar, uma mensagem importante Não deu para o Ipiranga de Erechim na Série C do Brasileirão eles não vão conseguir o acesso para a Série B É, dentro de campo Mas fora deles, o estagiário tentou ir às redes de outra forma Dá uma olhada aqui E o próprio Ipiranga zoou essa história aí falando que o estagiário estava jogando um esquema 5 contra 1, né? É, não sei se foi bem o estagiário mas foi quem nos deu a resposta Enfim Bom, se vocês gostaram, curtam o vídeo aqui embaixo se inscrevam, espalhem para os amigos e nos sigam nas redes sociais E não se preocupe, nós estamos trabalhando para melhor servi-lo já diria o rapaz do mercado porque estamos aqui Eu queria agradecer, Matheus Beck, obrigado De nada por ceder gentilmente sua casa para a gravação do Nonsense Football Tem cafezinho? Aqui ó, se quiser tem uma subcria mascava Obrigado Que é bom, é mais saudável É, então a gente fica por aqui e você fica com esse lance bizarro lá na China que aconteceu ano passado os brasileiros Iuri hoje no Atlético Mineiro e Ricardo Santos perderam um gol extremamente bizarro Tchau tchau Tchau